Olá, boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. Música Uberlândia consolida recorde histórico na balança comercial em 2022. Obras para melhorias no Hospital e Maternidade Municipal continuam. Prefeitura divulga desconto e libera guia para pagamento à vista do IPTU 2023. E ainda, encontro de folhas de reis reúne devotos e reforça a tradição em Uberlândia. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Uberlândia! Destaque nacional! Após o fechamento do acumulado anual da balança comercial, Uberlândia mostra que continua ampliando seu superávit e movimentando o mercado internacional. Conforme divulgado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o município registrou um saldo de mais de 850 milhões de dólares, o que representa uma movimentação 65% superior em comparação com 2021. O período verificado ainda totalizou mais de 1 bilhão de dólares em exportações, entre janeiro e dezembro do ano passado. Os dados marcaram assim um novo recorde na série histórica, que foi iniciada em 1997. Com aumento de 45,9% em relação ao resultado do ano anterior, as exportações pelo município foram novamente alavancadas pelo agronegócio. O destaque fica por conta de produtos como soja e milho, que dominaram as comercializações para o mercado externo. No período, Uberlândia ampliou parceiros comerciais e destinou insumos para 80 países diferentes, sendo que os principais compradores foram China, Irã e Tailândia. Obras para melhorias no Hospital e Maternidade Municipal continuam. As obras de reforma e ampliação do Hospital e Maternidade Municipal, o doutor Odelmo Leão Carneiro, seguem ganhando forma a fim de favorecer ainda mais a saúde da população de Uberlândia. A etapa de reforma atingiu 44% de conclusão. Já a ampliação do hospital, que trará modificações à estrutura do atendimento em obstetrícia e implementará um novo ambulatório, chegou a 35% dos trabalhos previstos. Todas as ações em desenvolvimento no local estão sendo supervisionadas pela Secretaria Municipal de Obras. Neste momento, seguem sendo executadas a pintura interna da unidade e as trocas de piso e luminárias, à medida em que os leitos e demais espaços vão sendo liberados para o recebimento das melhorias. A parte externa é outra que será atendida. Nela será realizado um novo revestimento após o período de chuvas. Prefeitura divulga desconto e libera guia para pagamento à vista do IPTU 2023. A partir de hoje, segunda-feira, a guia do IPTU edição 2023 estará disponível de forma virtual no portal da Prefeitura para os contribuintes que optem pelo pagamento único antecipado, garantindo desconto de 10% sobre o valor total. A partir de fevereiro, o carnet IPTU 2023 também será entregue em domicílio via Correios, mas os contribuintes que desejam o desconto de 10% terão até o dia 28 de fevereiro para realizar o pagamento da cota única. Após esta data, o desconto será regressivo. É possível ainda dividir o valor em até seis vezes com vencimento da primeira parcela no dia 29 de abril. Maiores informações você confere no portal da Prefeitura. Folha de Reis celebra neste final de semana. Foi celebrada neste final de semana. Em Uberlândia, o festejo aconteceu durante o último sábado, reunindo devotos e grupos de foliões. Com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a data foi comemorada na Capela de Santos Reis, no bairro Carajás, com rituais que reforçam a herança cultural e a tradição da região. A partir de hoje, os consumidores de Uberlândia poderão contar com o atendimento do Procon Móvel na Praça Tubal Vilela. A van fica na praça segunda e terça-feira, das duas até às cinco da tarde. O IPREMO segue com o recadastramento anual obrigatório de aposentados e pensionistas nascidos no mês de janeiro. O procedimento é popularmente conhecido como prova de vida. Para se recadastrar, é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. Se a pessoa não puder comparecer até a sede do IPREMO por razões de saúde, é necessário entrar em contato pelo telefone 3239-6700, repetindo 3239-6700, e agendar a sua visita. O programa Buriti do Demai concluiu o plantio de 18.750 mudas em áreas de preservação permanente de 12 propriedades rurais na semana passada. A iniciativa ampliou a área preservada de nascentes e matas ciliares em cerca de 19 hectares. O plantio ocorre no período chuvoso por reunir condições favoráveis ao crescimento da muda. As equipes fazem o coroamento, que consiste na limpeza ao redor da muda, aplicação de calcário, adubo, formicida e gel hidroretentor. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.